Fim de semana com duplo homicídio no Vale do Jequitinhonha. Uma briga dentro de um bar terminou com a morte de duas pessoas na cidade de Araçuaí. Um homem matou o filho da dona do estabelecimento e um cliente tomou a arma do suspeito e o matou. Gente do céu, se não é a vida real, parece coisa... Aquelas coisas de filme, Fantônio? Que trem mais esquisito, rapaz! É, Nicomedes, parece mesmo coisa de filme, olha só. A situação é a seguinte, segundo o relatório da polícia, o suspeito, o primeiro suspeito é o Fabrício. Ele chegou no estabelecimento, um bar, supostamente sob efeito bebida alcoólica, e pediu uma cerveja, mas não tinha dinheiro para pagar. Aquele tradicional, como a gente, desculpa a expressão, mas a gente fala popularmente, o fiado. E a proprietária do estabelecimento falou, não, se você não pagar, não te atendo. Paga, não paga, paga, não paga, não dou. E naquela discussão, o filho da proprietária entrou para defender a mãe, e aí o cidadão que tirou da cintura um revólver e começou a exibir essa arma de forma cintosa, de forma a dizer, olha, como o senhor, eu estou armado, você vai continuar a me contestar? E em dado momento, aí, o Adenilson Ferreira dos Santos fez o que é correto, pegou o celular e ligou para a polícia para pedir um apoio. Só que a partir daí, o Fabrício, então, que estava com a arma em uma das mãos, ele apontou a arma para o Adenilson e, nesse momento, ele saiu correndo, evidentemente, que a partir daí ele estava sob a mira do revólver, ele saiu correndo e tomou um tiro pelas costas. Por conta dessa situação, aquela confusão toda dentro do bar, segundo informações, uma terceira pessoa que estava no ambiente, entrou em luta corporal com o Fabrício e, no meio dessa confusão toda, conseguiu tomar a arma dele e efetuou disparos contra o Fabrício. Em seguida, essa terceira pessoa fugiu, o Adenilson foi socorrido rapidamente até o hospital de Araçóis, mas, infelizmente, no começo, não foi possível salvar a vida dele. Então, o primeiro homicídio foi em relação ao Fabrício, que foi alvejado por disparos de arma de fogo por essa terceira pessoa que ainda não foi identificada, está sendo procurada pela polícia e, aí, o filho da dona do estabelecimento que morreu em função do tiro efetuado, inclusive, pelas costas pelo Fabrício. Esse é o extrato dessa ocorrência, Nicomedes, dentro de um bar no final de semana no bairro Esperança, na cidade de Araçóis, Nicomedes. É, o nome do bairro é Esperança, né? Mas assim não dá, né, Fantoni? Assim não dá, né? A pessoa quer, gosta de ir lá, frequentar o bar, tomar uma bebida de preferência, jogar sinuca, o carteado, sei lá o que é. Aí termina dessa forma aí, né? Um domingo que marca a história do bairro, né? Do bar e dessas famílias envolvidas aí. Que tragédia! Meu Deus! Obrigado, viu, Fantoni?